oi gente tudo bem é agora eu vou fazer eu tô aqui jogando roblox bora lá para começar se quiser jogar é só vai lá na pressão e pedir lá roblox e o primeiro roblox abaixa lá aí você bota a sua senha você bota sua senha usuário e por aí você já pode jogar viu gente mas eu vou instalar putz mano eu não sou bom sem pegar não só sobre o escândalo viu gente não se esquece aqui no canal tem vídeo é a gente duas horas da tarde que no instante tem é é do é uma esquenta e seis duas da tarde e as quatro horas não se esqueçam viu gente e já vai logo deixar explodindo o like ardendo mesmo quebrar o celular faz assim ó quebrando a tela do celular mas deixa o like se inscreve no canal e bora gente jogar e pôr carinha ou não se esquece ou não se esquece Bora lá gente, tenta pegar A 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 gente, tenta A gente, tenta pegar 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 Vai sober, sober, sober isso. Obrigado. Foi que me esconde nas árvores, velho. Ela não ia me achar. Ela ia tentar, mas nem... É de lascar, parceiro. Deixa eu ver, ainda. Ainda? Não, tem que parar de escanear ela. E ela não. Estou lascado. Eu estou lascado. Tchau. Tchau. Reluco, gente. Eu tô finalizando por aqui Por favor Deixe o like Deixe o like Deixe o like mesmo Explore a tela do celular Eu já vou jogar Mais um jogo, viu gente? Não saia daí!